Letícia, pra você, eu queria que você fizesse um top 5 das melhores, acho que você acha que são as melhores lutadoras de jiu-jitsu de todos os tempos. Quem você coloca aí como as 5 melhores que você sempre gostou de assistir, que você acha que fez história no jiu-jitsu? Vamos começar falando de história, eu não posso deixar de citar ela, uma garota que influenciou, não só me influenciou, mas influenciou muitas garotas no esporte, que é a Leta Vieira. Eu acho que a partir dela que tudo começou, acho que é por causa disso que a gente está aqui hoje também, a gente deve agradecer a ela pelo trabalho que ela fez no Feminina há muito tempo atrás. E outra grande lutadora, que foi uma grande lutadora, que ainda está sendo uma grande lutadora, vai estar representando aí o Feminina, a Nete Quadros, grande campeã no nosso esporte também. Aí eu venho puxar a sardinha pro meu lado, né, vem Kaby e Kakarol, que pra mim, um jiu-jitsu de primeira, duas grandes lutadoras, que estão sempre representando o nosso time, um jiu-jitsu de primeira, com muita técnica, disposição. E aí vem a Michele Nicolini, né, que é uma garota que eu admiro muito e que eu gosto de ver lutar, tem o jiu-jitsu de primeira também, luta sempre pra frente, e fica aí meu top 5, na minha opinião. Obrigado, Letícia. Valeu.